Quer cantar comigo? Quer cantar comigo? Quer cantar? Quer cantar comigo? Quer cantar comigo? Quer cantar? Viu? Mal cantado, mas bem acompanhado. É o seguinte, o violão tenor é um instrumento que foi praticamente descoberto pelo Delvec e o garoto, né? O garoto com a musicalidade que Deus deu e o Delvec com a inteligência. Então, nada mais é do que um banjo tenor, que a afinação é de banjo tenor, dó sol e relá, e a invenção de passar para o instrumento dinâmico, que ficou com esse som maravilhoso, que, na realidade, o violão tenor tem um som diferente. É um tom sóbrio, é um tom muito bonito. É tanto que eu, quando eu estava no Ceará, eu ouvia o garoto fazer o programa na Marique Veiga com a Carolina Cardoso de Menezes e eu já admirava o som do instrumento. E, por isso, eu encomendei ao Delvec que fizesse um instrumento, para mim também, daquele mais ou menos parecido com o do garoto. E isso foi em 1932. Ele mandou esse violão tenor, que eu fiz questão de conservar assim, porque eu tenho medo até que até o próprio fabricante mexa nele, até invernizar, que eu tenho medo que perca o som, que é realmente um som maravilhoso. O garoto preparou a valsa desvairada para tocar. Ela foi feita para violão tenor. Mas, como ele tinha uma facilidade grande de instrumento, assim e coisa, que a gente até trocava de instrumento uma hora e outra e coisa e tal. Então, ele chegou na gravadora e disse, agora garoto, hoje você vai gravar aquela valsa, aquela desvairada. Porque, naquele tempo, todos os bandolinistas tinham a sua valsa concerto. Eu até fiz uma valsa concerto também, de bandolim. Mas, a do garoto é uma coisa meadonha, mas ele não podia, ele deixou o instrumento em casa, o violão tenor, que era a paixão dele. Mas, tem que ser hoje. Naquele tempo, às vezes, a gravação tinha duas ceras, três ceras. O cara tinha que chegar e tocar mesmo, porque se não tocasse, errou danoso. Porque não tinha mais cera, errou duas vezes, três vezes, acabou a cera. A gravação tinha que adiar. E aí, o garoto disse, não, então faz o seguinte, tomaram um bandolim emprestado no bandolim de ouro, sem propaganda. E o garoto, na realidade, chegou lá e mandou desvairada e gravou de bandolim. É por isso que, no meu show, eu apresento sempre desvairada de bandolim, porque foi gravado originalmente o bandolim, pelo garoto. De repente, eu estava com o violão tenor na mão e passei para o bandolim também, vamos ver o que é que sai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música 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 A Vossa Primeira Amor, ela foi composta por Patapio Silva, e naquele tempo, ele foi um grande flautista, um grande compositor, então ele fez a... ele fez a Vossa Primeira Amor, para exatamente uma coisa difícil de execução difícil na flauta, você sai a flauta tem três, três oitavas, é um apostamento de um recurso muito grande, no entanto, naquele tempo na orquestra brasileira de show, que o Radamés já tinha ideias de juntar regional, que ele gostava muito com orquestra grande então tinha aquelas o Radamés fazia aqueles arranjos grandes pra gente tocar e foi daí que na orquestra brasileira de show que era exatamente sobre a direção de Paulo Tapajós então o garoto era uma das peças do show com orquestra grande e o garoto então passou a tocar essa valsa de cavaquinho que na realidade o cavaquinho eu considero três cordas porque a quarta corda é a oitava da primeira sol se ré pouco recurso o cara pode dizer, são quatro cordas como recurso são três porque é uma oitava, não tem nada que ver mas aí eu admirava o garoto tocar essa valsa dado a dificuldade que era pra flauta e ele tocar no cavaquinho e era sempre muito aplaudido quando fomos pra Europa o Radamés então fez essa valsa pra mim que era um dos carro-chefe onde nós tocamos tocamos na BBC de Londres gravamos em Roma fomos homenageados em Paris por ocasião da inauguração de Brasília fomos homenageados com a grande orquestra Michel Alegre naquele tempo de jovem naquele tempo aquela orquestra a gente ficou encantado logo com aquela orquestra e nosso sexteto fez um bonito lá naquele grande teatro em Paris que eu não sei o nome e depois eu eu sempre tocava o Primeiro Amor e de repente nós fomos tocar em Oxford desculpa a pronúncia mas e aí nós fomos fomos trezados segunda vez o Juracic Amargo era quem apresentava que nós fazíamos uma conferência musical isso o Juracic Amargo ele falava na França em francês em cada país ele falava o idioma do país e quando tocou no fomos bisados lá em Oxford tinha uma senhora uma senhora assim cabelo branquinho toda vestida de branquinho também na frente acompanhada com os estudantes aqueles caras barbudos daquele tempo e então a senhora levantou quando eu toquei a primeira vez a segunda vez daí bateu um palmo bateu e ela era mais entusiasmada batendo palmo na frente o Juracic Amargo só olha meu filho entra, entra e toca toca, toca porque você não sabe o que é essa senhora essa senhora é reitora daqui da universidade é uma daí eu toquei a valsa terceira vez aí ela subiu o palco ajudado por dois estudantes subiu o palco daí chegou perto e me disse meu filho posso beijar a sua mão? poxa eu fiquei até acanhado porque eu já sabia de quem se tratava bom e aí foi daí que na revista que o Luciano o Luciano Perroni da DFT revista de lá é que o inglês então eles botaram na revista assim que o guitarrista inglês perdeu a oportunidade de conhecer o maior guitarrista do mundo principalmente quando ele ele pegava uma guitarra pequenininha porque eles não sabiam o que era a cavaquinha uma guitarra pequenininha e foi exatamente o primeiro amor essa valsa que segue agora e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto